E agora nós chegamos aqui no coração do Moinhos de Vento, na Barão de Santo Ângelo Aqui nesse beco maravilhoso, na BG by Carmen E eu estou aqui com a Giovanna, a Carmen está em viagem, fazendo compras Trazendo a coleção inverno mais pesada, mais casaco, mais pele, mais calças E o bom é que ela vai trazer, vai coincidir com o dia das mães Então nós mães precisamos Necessitamos Necessitamos de alguma coisa Sabe, Giovanna, que eu gostaria muito de deixar Porque a gente, eu gosto muito de falar para os meus telespectadores Aquilo que a gente acha da loja E para mim, a BG, claro que não foi uma surpresa Porque eu já comprei muito BG há muitos anos atrás Não sabia que essa aqui da Barão de Santo Ângelo era a mesma Fiquei sabendo quando comecei a gravar E eu fiquei muito encantada com o produto de vocês Eu adorei o produto aqui da BG, da Carmen, da Giovanna Que a roupa é linda de morrer, não é? A qualidade manteve a mesma, a sofisticação manteve a mesma Porque a BG era conhecida como... Ai, a loja que tinha o diferencial de tudo, né? Sempre foi um estouro Então, isso é uma tradição nossa A gente continuou trazendo o diferencial para cá também E que nós merecemos isso, né? Sem dúvida E a BG, o que eu acho, assim, bacana É que, às vezes, uma loja muito antiga, ela continua E a BG, não Ela se renovou Ela vem se renovando Claro, através também da Giovanna Outra geração Então, a BG continua com o mesmo DNA É uma loja linda de morrer Assim como vocês vão ver nessas produções Mas essas produções que vão ser montadas agora E que a gente vai mostrar É uma palinha do que tem aqui, não é? É uma palinha É uma palinha Então, assim, ó Tá esperando o quê? Pra vir aqui Encontrar uma roupa super bacana De qualidade Tem uma bosta de frente, não é? Ah, tem Tem E vamos passar o dia das mães Chiquérrimas, lindas e maravilhosas É isso aí, a gente merece, merece Eu já tô com um casaco aqui esperando Fica a dica Entendedores entenderão Já entendeu, já entendeu E nós estamos aqui, então Na BG, na Barão do Santo Ângelo No Beco, que é do lado do Sexton Então não tem erro Quase esquina com a Hilário Ribeiro Beco mais charmoso aqui da cidade É um cantinho da Itália Que a gente chama É o nosso cantinho da Itália Nossa, é lindo Vamos ao nosso mini editorial Vamos Então com vocês, ó Pra vocês se deliciarem O mini editorial da BG By Cara É isso aí, ó É isso aí, ó Tchau Tchau Tchau